E a gente, a partir do mês de abril, Linhares deverá receber uma feira de produtos agroecológicos, com alimentos mais saudáveis. Para falar um pouquinho sobre essa feira, sobre a implantação dela aqui no município, uma novidade para todos nós, está conosco o secretário municipal de agricultura, Mauro Rossoni Jr. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Cláudio. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Mas é uma feira que é novidade para a gente, mas é algo que se fala a todo momento, a questão do alimento, principalmente, com mais qualidade, livre de agrotóxico. A ideia é essa mesmo? Exatamente. A ideia é a gente poder diversificar o consumo iniares, poder ter uma opção a mais do produtor que quer. Hoje são poucas casas aqui dentro da cidade que têm a opção de vender um produto orgânico, um produto de procedência agroecológica. Então, espelhado no movimento que já vem acontecendo dentro do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, que promoveu isso na Serra, em Vila Velha, em Vitória, essa organização, a gente fez a adesão e vai trazer essa opção para dentro de Linhares. O projeto vai ser expandido também para cá, né? Isso aí. E Linhares, que tem uma vocação agrícola muito grande, muito forte, pode ser uma feira de muito sucesso, né? Então, a gente está apostando muito, Cláudio. A gente vem batalhando, estamos aí, Linhares tem poucos produtores, apesar de ser o maior município do Estado, poucos produtores que aderem ao movimento dos orgânicos e da agroecologia. Então, a gente está trabalhando nisso, a gente tem uma reunião agora já essa semana com os produtores locais para poder identificar quem são e ver se eles estão aptos a trazer esse produto para dentro da feira e os produtores de outros municípios que já trabalham, que já estão registrados dentro de um conselho que existe no Estado, um conselho que regulamenta toda a atividade da agricultura orgânica estadual e agroecológica, que aí referenciam e traz uma segurança na qualidade desse alimento para o consumidor. É uma via de mão dupla, inclusive, porque vocês querem incentivar o consumo, mas aí acabam por tabela incentivando também o cultivo, né? Com certeza, Cláudio. Exatamente isso. Então, a gente vai estimular o consumo, vamos fazer gerar a demanda dentro do município, porque eu sei que hoje, influência de todo o país, está envolvido com essa resistência à obesidade, fazendo o povo trabalhar, a população trabalhar em cima de uma alimentação mais saudável, aí gerando a demanda, aumenta-se os preços e gera pessoas interessadas em produzir. Mauro, muito se fala que o problema dos alimentos orgânicos, a dificuldade é porque eles são um pouco mais caros que os alimentos tradicionais, né? As hortaliças, por exemplo. Mas você acha que isso pode também influenciar e trazer até uma queda ou essa diferença que não é tão grande assim? Não é, Cláudio. Eu visitei a serra, visitei Vila Velha dentro dessa semana e para ver o trabalho, né? Ver os produtores, o que os produtores estão interessados em colocar, o que que tinha dentro desses alimentos. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Eu gostei e não vi preços muito maiores do que vem sendo praticados em alguns pontos. Claro que um produto orgânico, devido à dificuldade, às vezes o clima até vem enfrentando, a pessoa tem que fazer ele ter uma qualidade de um produto com químico, ele vai ter que ter um custo um pouco a mais. O trabalho é maior, né? Exato. Não é tão grande. Então é isso que a população tem que entender. É bom ir lá, é bom olhar, é bom ver que ela está comendo um produto de uma qualidade superior. E assim, se a gente pudesse, né? Se o mundo desse essa opção de a gente só consumir sem químicos, ótimo. Mas existem muitos químicos que bem controlados, o defensivo agrícola, ele é um defensivo. Então ele já tem uma série de normas que traz, mas tudo em excesso causa problema. Sem dúvida. Então é isso que a população tem que começar a entender e que vai ter produto orgânico do mesmo jeito que é um produto comum. A diferença é que tem alguém certificando. Dando aquela garantia, é claro. Exato. Mauro, onde é que vai funcionar a feira exatamente? Então, a gente fechou essa parceria para ser semelhante aos moldes que vêm acontecendo em Vitória. O pessoal do shopping de Linhares, do shopping Pátio Mix, procurou a prefeitura e deu essa opção. Se mostrou interessado. Em um outro local, se mostrou interessado nisso também. Então a gente, como também já vem tendo sucesso dentro de outros municípios, a gente resolveu fazer essa aposta. Vai ser no corredor mesmo do shopping. Ali onde é que tem aquelas... As tendas ali, né? Exato. Não vai ter nem tenda, é só a barraquinha mesmo. Entendi. Então a mesinha com as frutas, com as verduras, os hotfruitos grangeiros em geral. Até pó de café tem lá, da parte orgânica. E a pessoa vai e compra, então, num ambiente agradável, um local seguro. Um simples passeio ali no shopping já vai fazendo as compras. Vai ser muito bom. Que legal. Começa no dia? Marcado para o dia 3 de abril agora. A gente está marcando. Se tudo der certo, assim, já vai começar mesmo. Já está marcado. Mas a gente espera que tenha adesão do público. Que a pessoa vai lá, passe um momentinho, um domingo de manhã, a partir das 11 horas, e lá comprar produto. E feira é o seguinte, tem que chegar mais cedo, né? Claro. Não deixa para depois. Só pega a xeca. É verdade. Só o resto ali. Agora, Mauro, nós falamos do consumidor, de quem vai lá comprar, dos potenciais compradores. Agora, o produtor que, de repente, se interessar pelo projeto, falar, olha, vou começar a produzir o orgânico agora com esse incentivo. Como é que ele faz? Então, hoje o produtor resolveu fazer e trazer o produto para Linhares. A gente vai começar com 10 barracas dentro da feira, podendo ter a opção de expandir para mais. Procura a Secretaria de Agricultura Municipal, tem uma pessoa lá responsável por essa área. Aí vai vir gente de fora para poder mostrar e certificar que esse produtor está apto, porque existem regras. Então, a pessoa tem que passar por cima de um conselho, para daí ela estar apta a participar dessas reuniões. Imagina que seja feito uma visita à propriedade e tudo mais. Com certeza. Visitar e ter a garantia que aquele produtor vai fornecer um alimento de qualidade, para a pessoa ter segurança no que ela está comprando. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para a Secretaria e a gente pede para quem se interessar, saber que ela vai ter um comprometimento. E esse comprometimento vai ser cobrado. Tá jóia. Quero agradecer muito aqui ao Secretário Municipal de Agricultura, trazendo essas informações, oportunidade de acesso a produtos, a alimentos com mais saúde e também de impulsionar um pouco mais o nosso comércio. Obrigado, viu Mauro? Obrigado, eu que tenho a agradecer a vocês, a todo mundo aqui da TV Sim. É um prazer, com mais dúvidas que tiver, a gente volta a poder participar com vocês desse programa agradável, poder trazer um pouco mais de orientação a quem quiser. Tá jóia, muito obrigado. Bom, essa é a edição do Sin Notícias, fica por aqui. Você, claro, pode sugerir pautas, assuntos para o nosso telejornal, enviando sugestões para este e-mail, pautalinhares, arroba redesim.com. Veja nossas entrevistas, vídeos, nosso conteúdo nas redes sociais, tanto no Facebook quanto tanto no YouTube. Lá no Facebook você pode deixar a sua mensagem, que nós retornaremos sugerindo a sua pauta, a sua matéria aqui para o nosso telejornal. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, bom começo de semana, hein? Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho